Ela é danada Tu, 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 ai meu coração Tu, 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 chama Bate no John Tu, 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 ai meu coração Pra cima Olha o sonho do BRF Ela é danada, não mexe com ela, não bata de frente Que tu não aguenta não, porque ela é braba Roda na sentada, topa qualquer parada Ela vai te deixar no chão Ela é danada, não mexe com ela, ei, não bata de frente Que tu não aguenta não, porque ela é braba, viu? Roda na sentada, topa qualquer parada Ela vai te deixar no chão Quando ela hipna, acelera meu coração Tu, 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 vai Bate no chão Tu, 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 ai meu coração Tu, 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 vem Bate no John Tu, 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 ai meu coração Eu disse tu, 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 uh Bate no John Tu, 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 ai meu coração Tu, 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 vem Bate no John Tu, 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 ai meu coração Vai acima Olha o soninho da banda velha